Olá, minhas amigas e meus amigos, sassariqueiras e sassariqueiros, alegrias, muitas alegrias. O circo voltou, a palhaçada recomeçou. A palhaçada de Bolsonaro e Michele com Deus, com o santo nome de Deus, cuja Bíblia diz, não tomai nunca o santo nome de Deus em vão. E eles usam em vão o santo nome de Deus. Na eleição se ajoelhava, ela rezava, gritava para ser eleita, Deus, o senhor é que manda, o senhor dá um sinal. Deus deu o sinal, Bolsonaro perdeu a eleição. Eles nunca mais voltaram à igreja. Nunca mais ela se ajoelhou, nunca mais ela gritou para Deus, nunca mais ela clamou. Bolsonaro então passou longe de qualquer bispo, pastor ou qualquer igreja. Mas agora, com a ameaça de prisão, com a delação de Mauricide, eu vejo a palhaçada, a pataquada, deste casal infernal, voltar de novo a usar o nome de Deus em benefício próprio. Michele agarrada com a bandeira brasileira, enrolada na bandeira brasileira, dizendo, Jesus já havia dito, sereis perseguidos em meu nome. Mas que nome? Basta você dizer, eu sou de Jesus, por isso eu sou perseguido? Qualquer paranoica, qualquer mulher paranoica, qualquer homem paranoico, pode começar a dizer, eu amo Jesus, por isso que me perseguem, por isso que me perseguem. É mais ou menos por aí que Michele está viajando, na paranoia, e usando o nome de Deus, chorando, chorando. Bolsonaro agora já voltou a se pronunciar, após a ameaça de delação, e vai acontecer a delação do Mauricide, Bolsonaro já está usando o nome de Deus de novo. Estou com Deus, Deus me dá fé, Deus vai cuidar de mim. Aí é Deus. Na hora que está tudo bem, tudo tranquilo, Deus não existe. Na hora que está dor de barriga, corre para Deus. Que Deus? Não é? Que Deus é esse? É um Deus que eles manipulam segundo a vontade deles? É um Deus que obedece a ordem de Bolsonaro e de Michele, que são mais onipotentes do que Deus? É isso? Mas por que eles estão apelando para Deus? Por que eles voltam a se ajoelhar, a aclamar, a procurar bispos, pastores, porque tem sempre pastor corrupto, bispo corrupto, disposto a fazer parte dessa palhaçada com o nome de Deus? Porque é palhaçada. A divindade é coisa séria. A fé é coisa séria. Não é para ser manifestada em desespero. É para ser manifestada pacificamente, com todo o poder do Santo Espírito do Senhor. A palhaçada que Michele está fazendo chorando, fazendo um drama, fazendo uma fotonovela, fazendo novela, dramalheu mexicano agarrada na bandeira brasileira, é palhaçada com o nome de Deus. A fé sobrenatural é uma fé que se explicita, ela se torna explícita, sem você precisar ajoelhar em milho, caroço de milho, sem precisar você bater cabeça, nada disso. A fé é serena. Você acredita. Basta ter fé. Não. Ela tem que chorar, ela tem que grasnar. Parece uma galinha cocorocando. Porque Deus, 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 meu Deus, eu sou perseguida em nome de Deus, mas Deus... E aquela pequena multidão gritando, ah, viva Jesus, aleluia, glória. Porque funciona desse jeito. Bolsonaro e Michele já não vão a lugar nenhum mais. Vão para a cadeia. É o que a gente espera o mais breve possível. Cadeia neles. Cadê que os filhos deles frequentam a igreja? Cadê que o Flávio Bolsonaro se ajoelha, clama por Deus? Onde é que o Renan vai à igreja? Cadê que o Renan vai à igreja? Cadê que o Carluxo fala em Jesus? Porque nenhum deles tem nada a ver com Deus, nem com a fé. É oportunismo puro, é palhaçada com o nome de Deus. Usando apenas politicamente. Para onde? Para o que sobrou do núcleo bolsonarista. Os burros neopentecostais que sobraram. Não todos os neopentecostais. Mas há um núcleo burro neopentecostal que é a base ainda de Bolsonaro. Que lhe dá ainda 15% de apoio. Porque o resto ele já perdeu todo. Ele se tornou tóxico. Então esse discurso de Deus, de Jesus, Jesus me acode, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, é para tentar manter aquela... Através de pastores corruptos, porque a corrupção não se dá só por dinheiro, a corrupção também se dá por ética, a corrupção também se dá por ideologia, por narrativa. Então eles ficam lá gritando para Deus, para manter aqueles malucos lá que... Ai, Jesus, a glória, a glória, a glória. Com todo respeito à religião dos outros. Mas uma coisa é você ter fé. Outra coisa é você fazer palhaçada com o nome de Deus. Outra coisa é você manipular Deus a seu meu prazer. E eles voltaram, portanto, a falar de Deus, a mexer com Deus, a ir para o culto. Provavelmente, quando estiverem na cadeia, vão se tornar pastores, né? Como dezenas de prisioneiros comuns, que para escapar de serem currados, espancados, mal chegam na penitenciária, e só evangélica. Aí vai para uma parte, para um lugar a parte, para estudar a Bíblia e sair de lá pastor. É o que deve acontecer com Michelle e Bolsonaro. Depois, no tempo de cadeia, saírem pastores. Ou não. Ou decepcionados com Deus até a próxima dor de barriga, para eles gritarem de novo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu sou de Jesus. Eles não são de Jesus, eu já disse, são de Zé-Zus. Zé-Zus é outra coisa. Jesus é uma coisa, Zé-Zus é outra coisa. Palhaçada, pura palhaçada, usando a fé do povo simples. Usando a fé do povo humilde. Mas, sobretudo, carregando consigo uma tropa de mulas, uma tropa de burros. Porque ser bolsonarista não é só ignorância, é burrice. seja lá como for, com proteção divina, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.